Deixei minhas preocupações só pra segunda Hoje é sexta-feira, foda-se os problemas Chefe liga, é só mandar tomar na p*** Quem vive sofre o chefe, tem vida rotineira Hoje é só rap na naveira, de rolê nessa quebrada Vai ser loucura sexta-feira, dor de rolê não vai dar nada Chama essas donas, chama os parceiros Que hoje é nós na rua, fluxo e dinheiro Chama essas donas, chama os parceiros Que hoje vai ser louco, vem com verdadeiro Pode chamar que ela vem, é nós que comandam tem bar Não vento droga meu bem, mas Eva posso te arrumar Não tô mandando na rua, não precisa disso quem tem os parceiros Hoje eu só quero minha gata, meu back e meu dinheiro Ligo o narguilê, e abro o jack Esse é o rolê, com meus pivete Ontem meu lazer, era bike mobilete Hoje os golfeira, calça mais que 17 Hoje é só rap na naveira Ai 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 ai, de rolê nessa quebrada Vai ser loucura sexta-feira Ai ai ai, dor de rolê não vai dar nada Chama essas donas, chama os parceiros Que hoje é nós na rua, fluxo e dinheiro Chama essas donas, chama os parceiros Que hoje vai ser louco, vem com os verdadeiros Eu só quero viver bem, tudo que tu tem Fica aqui também, eu não vou levar O mundo é vida, viva bem Reclamar de que? Tô vivendo bem Tem saúde, vai buscar Você se inspira em alguém, que conversa bem Que te trata bem, que não aguenta faz o mal Chega nessa vida zen, respeita quem vem Não deixa de ser, nunca te muda Chama as princesas, bandida da rua Que a noite vai ficar pequena Os moleque tá tudo no love Beijando a loira morena Chama as princesas, bandida da rua Que a noite vai ficar pequena Hoje eu tô no meu corre Se tem cash não falta esquema Hoje é só rap na naveira Ai ai ai, de rolê nessa quebrada Vai ser loucura sexta-feira Ai 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 ai, dor de rolê não vai dar nada Chama essas donas, chama os parceiros Que hoje é nós na rua Fluxo esse dinheiro Chama essas donas, chama os parceiros De hoje vai ser louco Vem com os verdadeiros Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você tem sido Ao Do astral Você tem feito bem Sem olhar a quem Você tem sido Bom Legal Então tá tudo bem Não vem Ei Como tu é Como pessoa São pessoas boas Que geram pessoas boas Ei Como tu é Como pessoa São pessoas boas Que geram pessoas boas Você tem sido Ao Do astral Você tem feito bem Sem olhar a quem Você tem sido Muito bom Legal Legal Então tá tudo bem Meu bem Né Ei Como tu é Como pessoa São pessoas boas Que geram pessoas boas Ei Como tu é Como pessoa São pessoas boas Que geram pessoas boas Ei, você não consegue entender que o amor É pra quem consegue ver Quis calar a montanha pra vencer É o dar mais do que o receber Mais do que o receber Ei, como tu é, como pessoas São pessoas boas que geram pessoas boas Ei, como tu é, como pessoas São pessoas boas que geram pessoas boas Ei, como pessoas boas que geram pessoas boas Ei, como pessoas boas que geram pessoas boas Ei, como pessoas boas que geram pessoas boas